O Silas, se me permite, só para reforçar ou complementar. Primeiro, muito obrigado. Nós estamos disputando na ONU a nossa candidatura à reeleição no Conselho de Direitos Humanos. E a nossa pauta é baseada no fortalecimento das estruturas familiares e a exclusão das menções de gênero. O nosso Itamaraty aqui, que tem à frente o embaixador Ernesto Araújo, em nosso passaporte, nós estamos acabando com a história de genitor 1, genitor 2. Estamos botando os termos pai e mãe. Só me desculpe aqui. São 513 cabeças dentro da Câmara. Vocês pensam muito mais do que eu, obviamente. E olha o que nós descobrimos no dia de ontem. Medida para ajudar o povo. Vocês sabiam que o atestado de óbito tem prazo de validade? E eu não sabia que meu pai estava vivo. Eu não sabia. Seixão de nascimento tem prazo de validade? Então, olha só. Quem precisa de um documento desse, pega aí o pai, o avô, que faleceu há algum tempo, e precisa desse nome em algum local, tem que tirar uma nova certidão de óbito. Uma nova certidão de nascimento para vocês mesmos. Então, como hoje à tarde estamos ultimando o relatório da MP da Liberdade Econômica, nós estamos incluindo isso lá. Vai facilitar a vida de muita gente. E quando eu falo em cabeças, com toda certeza, os senhores têm dezenas, centenas de situações que a gente pode ajudar o povo brasileiro. Como, por exemplo, a carteira de motorista, passar de cinco para dez anos. Acabamos, via o CONTRAN aqui, a obrigatoriedade do simulador. Menos de 300 reais no preço da carteira de motorista. Estamos propondo aos senhores, via projeto de lei, que o médico que assina uma testada de saúde para renovar ou tirar a carteira, pode ser o irmão de vocês. Pode ser um médico do Hospital Central do Exército. Para mim, custo zero. Então, muita coisa... Estou tendo pressões enormes porque eu resolvi dar um ponto final nas multagens eletrônicas. O pessoal sabe para que funciona isso. Infelizmente, não é para salvar vidas. A intenção é exatamente outra, infelizmente, como regra. Então, os senhores têm ideias maravilhosas que, via decreto, a gente pode resolver. Projeto de lei, inclusão por ocasião do relatório, quando o colega faz o seu relatório lá de uma MP, de um projeto de lei. Essas pequenas medidas têm um alcance enorme no Brasil e traz a população para o nosso lado. Desculpa, aqui será analisado. Coisas absurdas têm acontecendo ainda, dado a autonomia das universidades. O aparelhamento não é só de pessoas, é de legislação. Como, por exemplo, vale para todos os estados. Rio de Janeiro, a gente quer fazer ali, pretende com dinheiro de fora, transformar a Bahia de Angra em uma Cancun. Mas o decreto que der uma constituição ecológica só pode ser derrubada por uma lei. Conversei com o Caiado nesse sentido, com o governador do Pará também. E estamos conversando com vários outros governadores no sentido de nós nos unirmos e desmarcar muita coisa por decreto no passado, para poder fazer com que o Estado possa prosseguir. E a questão universitária é a mesma coisa. Ali virou terra deles. Eles é que mandam. Tanto é que as listas trips que chegam para nós, muitas vezes não tem como fugir. É do PT, do PCdoB ou do PSOL. Agora, o que puder fugir, logicamente, pode ter um voto só na eleição. Nós estamos optando por essa pessoa. Mas obrigado aqui. E vou passar para o ministro Van Trauber essa questão. Amigos, eu queria... Me permite complementar. No Banco do Brasil, o Otônio, a mesma coisa. Tinha um concurso lá, uma coisa simples, que para você se inscrever, você tinha que ter uma formação em ideologia de gênero. Liguei para o presidente, acaba com esse negócio. Acabou. Os caras vão conduzindo de modo que só aqueles que interessam para a esquerda possam entrar nesse serviço. Obrigado.